Iago, vira pra frente, para a cabeça. Bom dia, gente. Bom dia, gente. A gente vai... Voltou à internet. Já voltou à internet. Foi só uma pequena queda. 44, eu vou dizer. Até 48, tá? A gente vai iniciar agora com a revisão da gente em português. Quem não está com a revisão em casa e é online, vem buscar a revisão. Quem não está e é presencial, quando você vir, eu entrego a revisão, tá? Vai acompanhando, vai colocando no caderno. Estou exibindo agora para vocês. Me confirmem aí. Liga no microfone, se vocês estão conseguindo visualizar. Por favor. Alguém ligou o microfone para me dizer se está conseguindo ver a revisão ou se não está conseguindo ver. Oi, Dio. Está dando para ver a revisão? Tá. Está conseguindo ver, né? Pronto. Aqui, ó. Para vocês, são penitenciais. Para quem está no meio, já está vendo. Ao lado de onde tem revisão de português, tem um espaço aqui, ó. Para colocar... É para a gente colocar a data da prova. O acento do ar não é. Dia 19. Então, vocês vão colocar 19, barrinha 04. Já tem a barrinha, vocês vão colocar o 19 e o 4. 0, 4. A data da prova da gente. Onde tem assim, ó linda, aí vocês colocam a data de hoje. Dia 12. 12 de abril de 2021. O nome de vocês e o turno, se é A ou se é B. Vocês são turma A. Dia 12. Não. Oi? Isso é onde, tia? Isso é na revisão, Richard. Se você não está com a revisão em casa, você vai precisar copiar no caderno e buscar a revisão aqui na escola. Está certo. Tá. Vamos lá. Hoje é dia 12. Dia 19 é o dia da prova da gente. Não. Vai depender de tia neia. Tinha 10. Certo? Vamos lá. Vou dar início à leitura, tá? A média de vocês é 6, na prova da gente. Não. A média de vocês é 6. Então, até que vocês cheguem no fundamental 2. É, no fundamental 2 é 7. Por enquanto, para vocês, é 6. Primeira questão, tá? Todo mundo já colocou a data da prova. Dia 19 do 4. Vem assim. Veja os poemas abaixo e responda o que se pede. Poema 1. Alguém lê aí? Alguém lê aí? Aqui, ó. Olhos... O infinito dos seus olhos Cadê o resto? Me faz encontrar O infinito dos seus olhos me faz encontrar É eterno Aí tu vai ler sempre a mesma coisa E no poema 2 Tem o soneto da fidelidade de Vinícius de Moraes Alguém se habilita a ler? Eu? Pode ler O infinito dos seus olhos me faz Então isso Tem o soneto da fidelidade de Vinícius Então é o infinito Tem parte da glória e do sonho Tem o sonho Mas nem o sonho É o que eu quero dizer É o que eu quero dizer Para o amor do Senhor Então, se eu me envolver, eu me esvaiar e me avanço, e me me amecer, e eu digo, derramar meu tempo, ao que eu experimentar, o que eu for, eu tenho, 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 eu Muito romântico. Vou ler de novo. Para quem não entendeu nada. De tudo o meu amor, serei a pena. Não quero me vê-lo em cada bom momento. E eu vou ir de espelhar meu campo. E rir meu riso. E derramar o meu pranto. Ao seu pesar, ao seu contentamento. E, assim, quando mais tarde me procure. Quem sabe a morte, angústia de quem vive. Quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu posso me dizer do amor. Mas que seja, então, maravilhoso. Leite a pedra sem presente. Qual é a classificação dos poemas acima? Não. Não é isso que eu quero. O primeiro poema é um poema, o quê? O primeiro poema, minha gente. Esse poema aí do infinito. Pode? Pode. Hoje? Não. Exatamente agora, não. O primeiro poema. Qual é o nome desse poema? Isso, pelo amor de Deus. Muito obrigada. É um poema concreto. O primeiro poema é um poema concreto. Lembra que a gente viu isso em uma das nossas primeiras aulas com o manual. O primeiro poema é um poema concreto. E o segundo? A palavra não é normal, mas a... Bom dia, Isabelle. A gente está fazendo a revisão em português, tá? Se você não está com a revisão em casa, você copia no caderno e vem buscar. Pede seu responsável e vai buscar a revisão aqui na escola, tá? O primeiro poema é um poema concreto. O segundo é um poema... Alguém chuta. Não é normal, mas é quase normal. Oi? Legal. Não. Normal e legal. Desculpa. Não, de nós... Normal... Adicional. Um poema... Um poema... Um poema... Tudo a ver, Manu. O primeiro poema é um poema concreto. E o segundo é um poema tradicional. Preciso colocar no quadro. Não pode... Tem... Não quero... Tem... Não quero... O que é isso? 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 Pessoal não me enxerga. 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 Eu posso escolher nenhuma das duas. Você terminou? Estou falando. Esse é o rosto de uma noite de uma pessoa que não dormiu, de uma pessoa que não teve noite. Vamos lá? Pois é, vamos lá, concluí. Manoela, terminou. Manoela, já puxar esse papo com todo mundo. Vamos dar uma acalmada agora? Vamos lá? Com quase todo mundo a só, você já falou. Menos de uma hora de aula. Vamos dar uma acalmada, vou aproveitar e vou adiantar a chamada, tá? Hoje é dia 12, hein? Sim, lógico que sim. Adão. Alice Oliveira. Presente. Amanda Oliveira. Espera, tá? Não, é no plural. Quando a gente tem mais de um, eu disse que é como? Uma frase, tá errada. Uma frase, por cada um. Henrico. Helena. Presente. Helena, tá não lá, né? Henrique de Souza. Isabel Maria. Iuri Moisés. Iuri Moisés. Tá aí. Não me soube, se ele não veio. Iuri, se você estiver, por favor. Ele escreveu no chat. Ele escreveu no chat. Ele escreveu no chat. E a gente tem mais de um, eu não vou. Meu Deus. Eu vou te fazer. Bom dia. Para o pessoal do NIC. Eu vou te fazer. Pessoal do MIPI, Lígia Mainá. Sim, tia. Lígia, vem aí. Dá mais uns minutinhos e a gente corrige, tá? Manoel, ela passou. Maria Clarinha. Maria Cecília. O Rivaldo. O Rivaldo também. Richard. Prazer, tia. Oi. Amor, como é que seria amor no plural? E a água tá presente? Amores. 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 Amores, muito obrigada. Vinícius José. E a enfermeira. Chamada realizada. Quem é o pessoal da tarde? Eu tenho um jardim. Minha avó tem dois. Acertou? Acertou? Vou começar aqui a corrigir. Todo mundo já fez a lei TAA, pelo menos. Foi? A lei TAA, pelo menos. A lei TAA, pelo menos. Sim. Não faça tudo de uma vez, não. Porque eu tenho que corrigir. Não faça tudo de uma vez, não. Espera. Tá? Porque se tiver alguma coisa errada, pra gente não ir criando bola de neve. Espera só um pouquinho, que eu vou corrigir. Tia. Oi. Tatares no plural. Esse segundo quesito é a resposta pessoal. Primeiro você vai escrever o plural. O plural é a mesma resposta pra todos. Agora, a frase que você vai formar é a resposta pessoal, tá? Cartaz fica cartazes. Muito obrigada, gente. Ele tem várias práticas com cartazes, né? Eu estava andando na rua e vi vários cartazes. Correto. Pronto. De amor, o plural fica... Amores. 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 Vou até colocar no quadro. Amores. O assunto da aula não é esse não. Até o meu sorte. O assunto da aula não é esse. Pois é. Vamos lá. Uma frase... Certo. Pronto. Oi, meus amores. Hoje era a revisão de português. Certo. Então... Outra frase. Minha amor... Vem um casal com amor. Vem um casal com amor. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Poderia ser... Vem um casal e achei... Vem um casal e achei... Um... Amores. 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 Minha avó costuma chamar... Eu sou a mãe de amores. Hã? Amores cada um. Não é portal não, é portal. E se torna portais. Pode ser. Mas é pequeno plural. Eu vi os portais do mundo. O mundo é certinho. Já. Já há muito tempo, né? Como a sua aventorada faz muito tempo. Stranger Things. Pronto. Estava andando na rua e me deparei com dois portais. Na casa da minha avó, que é muito misteriosa. Tem alguns portais. Tem alguns portais. O portal já foi. Já vim... No plural, Júlia. Você vê. Ele... Os meus pais são os amores. Os meus pais são meus amores. Os meus amores são os amores, certo? O plural para todos. A frase que vai formular é vocês. Lembre-se, isso é um treinamento para a prova. Então, quem vai formular a frase são vocês. Certo? Na casa da minha avó... No Brasil, eu vou formular as vezes. Eu vou formular as vezes. Mãe, você sabe o tipo de... E eu vou formular as vezes. E eu vou formular as vezes. Opa! Obrigado. Não. Ai, que coisa mais linda. Caiu. Internet, gente. Eu não sei quando foi que caiu. Vocês conseguiram acompanhar a segunda questão? Eu não vi quando caiu a chamada. Vocês conseguiram acompanhar a segunda questão? Alguém me responde, por favor. Sim? Conseguiu? Já fiz, tia. Eu fiz uma pequena correção. Eu não sei quando a chamada... Eu não sei quando a chamada caiu. Licença. Pessoal. Julia. Espera aí. A gente começou a fazer a correção aqui da segunda questão. Não coloquei as frases, porque cada um tem que informar a sua. A lei que é A de cartaz, tipo cartazes. Lei que é B de amores. Lei que é C de portal, portais. E lei que é D de jardim. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão ou de formulação de estrada? O plural eu coloco a vocês, mas as frases eu não vou colocar. Meus pais são meus amores. Não foi você que ganhou, amiga. Terceira questão, tá? Estou indo para a terceira questão. Vamos lá. Ainda soube o plural, marquinhos para verdadeiro e F para falso. Palavras terminadas em Z, nós acrescentamos o S no plural, verdadeiro ou falso. Palavras terminadas em Z, a gente acrescenta o S no plural, verdadeiro ou falso. E é? E é em cartaz. Vocês fizeram o que foi? Botaram só o S? Pelo amor de Deus, né? E a maioria disse que era verdadeiro o S. Deixa eu falar que vocês estão tampando a minha voz, tá, Amanda? Cartaz, a gente não só acrescenta o S não, então tá falso. Palavras terminadas em Z, a gente acrescenta o S. Lembra? Acabou de fazer um exemplo em cartaz. É até sentado o S, ou se tem E? Qual? Tem E. Calma aqui. É dois minutinhos, que é verdadeiro ou falso. Volta, deixa eu terminar aqui. É rapidinho, deixa eu terminar pelo menos o terceiro. Eu fui, eu vi um portal, parece que era um bichinho. Eu vi vários portais, tem que ser no plural. Pronto, deixa eu terminar o terceiro, senão não tem a educação física, tá? Precisa acrescentar aqui. Se eu não concluir, que a Nina vai ficar lá fora esperando. É acrescentado o I, é esse, preste atenção. Quando retiramos o L de alguma palavra terminada em A, L, I, O, O, U, U. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A gente tira o L e acrescenta o IS. Alguém me dá um exemplo? Você viu uma palavra assim? Na segunda Qual é o exemplo? A primeira é falso Oi? Papel, papéis Portal, portais Muito bem As palavras terminadas em N Recebem o NS Verdadeiro ou falso Palavras terminadas em N Recebem o NS No final Verdadeiro Tem a gente no quadro Jardim Jardim Verdadeiro Palavras terminadas em R Não se alteram no plural Verdadeiro ou falso Falso Qual o exemplo de amor aí? A gente acrescenta o que? A gente acrescenta o que? Falso S E tem a questão Forti B S S B Vamos retal S Eita S B B S S S S S S B S B B S S S S S Certo, o pessoal realmente acompanhou a terceira questão. Certo, o pessoal realmente acompanhou a terceira questão, confirma para mim, porque a gente vai para a aula de educação física agora. Conseguiram acompanhar a terceira questão? Senta lá, por favor. Fala para o pessoal do MIT. Alguém, por favor, mamãe, licença. Pessoal do MIT, conseguiram acompanhar a terceira questão? Por favor, me respondam. Vou encerrar a gravação aqui, porque vai iniciar a aula de educação física.